Restante Love Facts Restante Love Facts Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era fingeiro demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho plano Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Daquele cheiro na beira dos outros Difficultade, dá pra cama Não me deixe, não me deixe, não me deixe É ver o sorriso das crianças E é pra de casa, entanto na favela Pergando pobre, louco, malanteiro Fui ser verde de pedreiro Fazer de bater bem